Eu dei sorte a encontrar você Quando o mundo ia desabar Essa força vem do bem querer Que me fez pensar Foi assim que eu aprendi a viver O amor que veio pra ficar Todo dia a dia de você Se fazer bem No caminho de você trilhar Sempre juntos sem olhar pra trás Vem dizendo o amor Vai vivendo de amor Sempre mais Se alguém pergunta de onde vem Essa força que nos faz seguir Vem dos sonhos dos dias de sol O amor vem A paz Pelo amor Música 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 Foi assim que eu aprendi a viver O amor que veio pra ficar Todo dia é dia de você Se fazer bem No caminho que você trilhar Sempre junto e sem olhar pra trás Vem dizendo amor Vai vivendo de amor Sempre mais Se alguém pergunta Vem dizendo amor Vem dizendo amor